Guaratuba estão em situação bastante delicada, com várias ruas alagadas e pessoas precisando já desse auxílio do poder público. A Fernanda Xavier fala direto de Guaratuba para atualizar toda essa situação e até de preocupação, né Fer? Porque existe a expectativa de mais chuva vindo por aí. Boa tarde pra você. Existe sim, viu Manu? Boa tarde pra você, pro Evandro e pra todo mundo que está nos acompanhando. Olha só, felizmente agora nessa quinta-feira parou um pouquinho a chuva, porém até vou pedir pro Flávio mostrar pra vocês que até o dia tá um pouquinho mais estável hoje. Mas olha Manu, foi difícil porque a quinta-feira começou chuvosa e a gente conversou com vários moradores preocupados com a situação, como você bem comentou. Porque aquela coisa, previsão de chuva sim pelo menos até o domingo. E o pessoal fica, o que vai acontecer aqui com a gente, né? Então o abrigo segue a todo vapor aqui na cidade. Até o momento a gente sabe que são 60 pessoas desabrigadas, de acordo com informações aqui da Prefeitura. Porém, esse número pode ser atualizado até o final da tarde desta quinta-feira. E outras situações acabaram complicadas por conta das chuvas aqui em Guaratuba. A gente tá inclusive na frente de uma delas. Olha só, a gente tá aqui na PR412, essa estrada que dá ligação até o ferre, né? Até a balsa aqui que faz a travessia até o município de Matinhos. E vocês observem esse comunicado, rodovia com trânsito interrompido. Isso porque ontem no finalzinho da manhã acabou acontecendo um deslezamento por aqui. A gente consegue ver até alguns resquícios aqui pela via, mas aqui a PR412 já passou por uma limpeza, já está ok. Mas o que acontece? A Prefeitura nos comunicou, junto com o Corpo de Bombeiros, que alguns agentes do Instituto Água e Terra vão fazer uma vistoria aqui no local. Justamente pra ver se vai poder ter essa liberação de forma segura pra toda a população. Porque fica aquele medo, né, Manu? Se a previsão é de chuva, o que pode de fato acontecer? Então, nesse momento, o acesso ao ferro aqui pela PR412, que é a continuação da Avenida Paraná, que também leva acesso à Praia do Caieiras aqui em Guaratuba, está totalmente interditada. Pra você aqui de Guaratuba, pra você que está passeando pela cidade, o único acesso é pelo centro da cidade. Passando ali perto da Praça dos Namorados, pela Praça Central, você consegue acesso ali pela Bahia, chegar ao ferro, porque o ferro está funcionando normalmente. A gente viu a situação da BR277, mas o ferro por aqui funcionando normalmente, de forma tranquila. A gente está até auxiliando, olha só, o repórter cinematográfico Flávio avisando o pessoal, porque chegam aqui e não sabem o que fazer. O ônibus aqui, inclusive, perguntando, o pessoal não sabe pra onde ir. E a gente já avisando eles que pelo centro da cidade eles têm acesso ao ferro. E atualizando outras informações, e o Manu, a previsão, como eu comentei, é de chuva pelo menos até domingo, mas Guaratuba já tem alguns números que a gente pode atualizar pro pessoal. Então, os bairros mais afetados continuam sendo Coapar, Carvoeira e Pissarras, 56 pessoas atingidas pelas fortes chuvas e 44, né, até ontem tinha ido pro abrigo e hoje já temos essa atualização, que são 60 pessoas ali no abrigo da cidade. Então, a gente segue acompanhando essas atualizações, previsão de chuva, mas felizmente agora tempo estável por aqui e aquela esperança pros moradores que perderam muita coisa, né. Inclusive, a nossa equipe de reportagem está acompanhando, né, fazendo de perto essa cobertura desde terça-feira. A gente, inclusive, passou por algumas ruas, que vocês podem conferir imagens, que ontem estavam alagadas e hoje já estão com pouca água ou até mesmo já sem água nenhuma. Então, realmente, essa quinta-feira, perdão, foi mais tranquila pros moradores. É uma quinta-feira de esperança pra que a chuva fique assim, pouquinho, pra que logo a água possa, de fato, ir embora e as pessoas possam ver aí, calcular os prejuízos. Mas a nossa equipe segue aqui a todo vapor, fazendo essa cobertura completa direto do nosso litoral do estado pra atualizar o pessoal de casa e pra reforçar, a gente tá, né, a Prefeitura de Curitiba, de Guaratuba, perdão, está pedindo doações aqui na paróquia São Francisco de Assis, mas o Provopar de Curitiba também está recolhendo doações pras famílias que perderam tudo nesses dias de fortes chuvas. Volto com vocês. Valeu, Fernanda Xavier. E agora, ao vivo do litoral do estado, nós seguimos falando sobre a situação caótica nos municípios do litoral, Matinhos, também Guaratuba, os problemas causados...